E vamos jogar, e eu preciso mijar Deixa eu ir pra árvore pra poder mijar A gente vai aproveitar esse começo Vamos tentar lootear o bunker E vocês vão ver o tanto De zumbi que tem, cara É absurdo Agora vamos descer, cara, vamos descer pra gente poder Pegar o Parado aqui Pegar as paradas é nada, né Descer pela escotilha Ai meu Deus, o robô tá voltando Já, mano É muito rápido, cara Dá pra ir, é que eu mosquei ali Que eu fui trocar o atalho Que Deus me ajude Viu, cara, porque aqui é difícil Vai, filha da mãe Deus Nos ajude, vambora E desce Deixa eu fazer um negócio Deixa eu colocar esse machado aqui No 3 Lucha bunker aqui É complicado Peregrino, se eu estiver falando demais E te atrapalhando Me avisa E aí eu muto aqui, tá Toma 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 Cadê seu Deus agora? Fala pra mim Tá, então vamos lootear Lute 20% menor do que os servidores oficiais Até onde eu tava lendo Só pode ter Por clã, né Só pode ter 3 carros E, cara As coisas aqui é difícil Não tem muita regra Assim, do que fazer Pode raidar a hora que quiser Não é igual Não é igual Outros servidores, né Mas Tem que ter Andar na linha, né Cara É o jeito Meu Deus, mano Vou ter que matar varado, cara Vem um só Um só Ah, rapaz Vem fazer sanduíche de mim não, mano Vira a quantidade de zumbi que tem, cara É surreal, mano Meu Deus, cara Uma asval Uma VSS Que asval, cara Isso daqui é arma nova, mano Que isso Asval Eu olhei o jeitinho ali Parecia asval, cara Mas é VSS É, mano É tempo que ninguém vem pra cá Pra achar tanta coisa Vou dar um bizu aqui no banheiro Pra ver se eu acho uma mochila melhor, cara Vou trocar isso daqui Pela tesoura Já que tinha Não, tá top Ó, eu vou ter que ir agachado Se liga Eu vou ter que ir agachado Pra não spotar minha posição Pro zumbis lá da frente Não virem pra cá Opendedor? Não, cara Não vou, não vou opendedor É o cacete, irmão Opendedor Jamais vou abrir minhas portas dos fundos Tá maluco Beleza, ó Coletão É, véi É isso aí Acho que agora é a hora de ir embora, né Tem mais armor aqui na frente Mentira, cara Três armoris Ah não É escritório Ah, no escritório de vez em quando tem uns mochilão, cara Que é bom de vir no chão Na verdade eu sempre gosto Aproveitar pra pegar uns cadeadinhos Porque aí se a gente for enterrar um baú Alguma coisa assim A gente já Já tem, né Pelo menos uma trinquinha Talvez, quem sabe Pega o couro dos zumbis E faz a mala craftada maior Rapaz, que eu nunca pensei nisso Beleza Já não preciso mais lutear esse bunker Eu acho Eu vou sair Porque eu tô com duas armas Sem munição Tô cheio Nem tem por que eu ficar luteando esse bunker Eu tô atrás de raidar a base, parça Então, eu fiquei sabendo que já tem uma chavinha de fenda aí à disposição aí do clã Duas, parece Não é uma não Não, disseram aí, né, mano Nossa, duas amarelas Oh, onde, mano Onde eu devia de gravar ou devia de estar de live, mano Onde eu e o pereguino rumo uma briga, mano De machado, parça Que isso, cara Mano, mas você tinha que ver Parecia um formigueiro da base, mano Nossa Todo mundo saiu de machado pra brigar com nós, mano E hoje, mais cedo Eu fui criar o personagem aqui, né Pra começar no servidor Aí, entrei e falei assim Ah, mano, eu tô perto do bunker Eu vou lutear o bunker Chegando ali Eu ouço um carro Uma picape E um cara sai da picape Falei assim Mano, eu vou roubar essa picape, né Só que aí, tava trancado E eu tô sem skill nenhuma de roubo Eu falei Filha da mãe O Ramos podia estar aqui agora Aí, o cara morreu lá pra dentro Lá dentro pra zumbi Aí, depois eu matei ele voltando Aí, depois eu matei ele mais uma vez E furi os quatro pneus do carro dele Oh, maldade É Só zica, mano Só zica Eu vou atravessar, cara Eu vou ver se eu faço meu rumo aí Pra cidade grande Mas eu vou falar pra vocês, mano Vai demorar Nossa Tem lobo aqui, cara É hoje que a gente vai fazer churrasco Ó Tá na minha reta Ah, os lobos Que? Ó, os lobos deitados Eles ficam ivando deitados, mano Quão próximo será que a gente chega? Olha lá Ó, os lobos ivar deitados Cara, que isso Achei que eles Vivavam andando É, lobão O problema, mano É que eu tô com fome Mentira Cara, eu nem dei o segundo tiro Eu jurei que ia morrer, mano É um tiro de M1, cara Foi na fuça Tá, um morreu Ai É uma bala Tá bom Pegar esse daqui Se eu soubesse Eu ia tirar de 12, cara Acho que de 12 mata Agora sim A gente vai craftar O negócio com a carne Carne e gordura Sempre seleciona a gordura Se tiver Também dá pra selecionar Outras coisas, ó Como óleo vegetal Sal marinho Mix de tempero No caso Eu vou colocar gordura Tudo que tiver em azul Aqui É opcional Você não precisa ter Pra craftar Mas se tiver Agrega mais Ao que você tá craftando Beleza Mais um com outra gordura Ótimo Agora eu tinha fósforo E joguei fora, né É, joguei fora Eu quero que tá então Uma broca de madeira Pra gente poder acender Esse fogo Tá galera Agora a carne aqui A carne aqui É complicado Porque Você tem que ficar cuidando Pra ver se a durabilidade Dela não cai Se tiver caindo É porque ela tá muito Perto do fogo E é provável Que ela esteja Queimando, né E checando Ó O ideal é que esteja Em hot, né Esteja quente Ali aparecendo a mensagem E que não esteja Descendo a durabilidade Aqui dela Se tiver nesse ponto É o ponto ideal Pra você fazer A carne aí E ela ficar pronta O mais rápido possível Ai, o metabolismo Aqui só agradece Ó Proteína, carboidrato Gordura, fibra Água, açúcar Gordura saturada Sódio As vitaminas Minerais Tudo mantém dia Ó, na moral, cara Esse pacote de suporte Novo aí Tá muito bacana, né Tem o negócio De tirar foto Tem as dancinhas Também Ficou muito legal, cara Nossa Eu curti pra caramba Vocês já viram O Michael Jackson? Michael Michael Jackson? Se liga nos Michael Jackson Cadê? Ó o meu alto Ó o passinho Ó como vai Caraca, mano Ó, de novo Pra vocês aí Eu replay, tá bom? Ó Ó Ó Habilidade Que isso, mano Isso aqui é muita habilidade É que na verdade O que que acontece As vezes por causa do lag O corpo dele O corpo dele vai aparecer Em outro lugar Infelizmente Se a gente Colocar na perspectiva Não dá pra gente Ver o corpo Do cara Aqui ó A arma dele Tá aqui Eu matei ele Vindo Sei lá Onde é que O corpo desse cara tá Pô Muito chato isso Né velho Você matar o cara E O corpo dele Não aparecer Aí tinha aparecido Pra dar claim kill E tal Só que eu vi Que eu não tava mostrando Ah, aqui ó Achei, mano Ih, o nome do cara Bom, o cara Tinha uma mochila Nossa, mano Chave de fenda 28 Acabei de matar Um cara aqui Com uma chave de fenda 28, mano Mano Peguei o carro aqui, véi Eu tô na madeireira Tá bom, né Toma aí Nossa Você não sabe o que eu fiz Você tava acompanhando Minha live aí Acho que você viu, mano Fiz a treta Com o cara Que Tava na tela De escondendo luz Vocês passaram por mim Passaram por você? Vocês já tão aqui Não tão? Não Nossa Então foi outro carro, mano Uma picape vermelha E eu pulei aí Deixando que era o seis Não Nós tá de Sub preta Caraca, mano Quase que o corpo inimigo Pelega Nós vai trombar com os caras, mano Chegamos aqui, Thiago Ah, beleza Beleza Tô escutando Tô escutando Saindo da casinha aqui Tô vendo Tô vendo Tô com o que tem que dar clampo a ele Dá pra fazer um Cateado aí? Mano, não dá, cara Pra fazer pelo menos de braço Ah, tem cinco Dá pra fazer um de bronze aqui, mano Eu tenho cinco Beleza Eu tenho dois aqui Mas Tô com o que tem de bronze Seja maleta Vocês tem maleta? Não No carro tem, ó Tem no carro No carro Tem três baúes Dos caras Que o raio dele Vocês viram alguma coisa já que tem aí? Tem aqui, ó Nossa, porcaria aí Esperta aí, mano Que a região aqui Tá daquele jeito Então eu vou fazer uma de bronzezinha mesmo É o que tem, né? É Só pra nós poder Protegir o carro Sem galo, sem bateria Ah, larga isso Colega, seu fone tá chiando, mano Ai, meu Deus Vai explodir Eu só furei o pneu, mano Eu juro Eu juro, mano Eu só queria Eu só queria Ah, mano Eu só furei o pneu, cara Que bancada Ó, banheiro Tá forte, hein Caralho Vai spawnar Algum canto É explodir Isso aí que nós chamamos a atenção Caraca, mano Tá maluco Tamo aqui, ó Do mesmo ponto Que a gente parou ontem, né Ah, eu vou pra Pra cidadezinha ali Que eu quero ver Ali tem uma delegacia Quero ver se eu acho Uma chavinha de fenda Nem que seja da vermelhinha Porque eu não tenho Nenhuma Eu também quero ver Se eu acho O cartãozinho Da Q-Box, né Os caras já acharam O cartão da Q-Box O peregrino Na verdade Achou E a gente Se os caras Logarem aí Eu mandei mensagem Pra eles O peregrino Respondeu O Ramos Ainda não respondeu Ó, os caras Fecharam aqui Já A gente raidou Isso daqui Não A gente não terminou De raidar ontem Nossa Os caras Tão animal Ali, cara A gente chegou ontem Nessa basezinha Ali, ó E o Ramos Começou a tirar Trink e tal Mas a gente achou Que não ia ter nada Acabamos que Abandonamos A missão, cara Bom Vamos lá Para o que nós temos Nós temos Uma 12 Com 29 De durabilidade Temos uma M1 Com 23 De durabilidade Tanto as munições Quanto As armas Não estão Com a durabilidade Boa Então Pode ser muito Que Na hora Que se acontecer Alguma coisa A arma Vá falhar, né Mas Tem que trabalhar Com o que tem Lembrando Que esse daqui É um servidor Hardcore Onde o loot Galera É 20% Ai Puta que La merda Mano Ai Puta Eu não esperava O zumbi Eu nunca Me assustei Tanto Cara Caraca Mano Eu não esperava Porra Olha essa Daí Virou meme Mano Porque Eu não esperava O zumbi Ele não Cara Se fosse player Eu não tinha assustado Tanto quanto o zumbi Tá maluco Nossa senhora Eu não tenho Força Pra bater Bate Irmão Aí Foda Caraca Mano Que susto Que eu tomei Que seu Desgraça Caraca Nossa Mano Eu tô impressionado Cara Como que eu tomei Um susto Desse jeito Eu acho que o som O meu som Tá muito alto Mano Eu assustei Cara Eu acho que a galera Tá mais pela área nova Lá em Z E o Cacete A4 Eu acho que aqui pra cima Não deve ter tanto Player Beleza Já chamo uma chavinha vermelha Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse cadeadinho Vou pegar isso aqui também Fazer regs Pegar minha tesourinha aqui Selecionar os dois Cortar Cara Com a tesoura Pra quem não sabe Faz muito regs Dá muito mais pano Do que qualquer outra coisa Mais um cadeadinho Hoje eu vou pegar Bastante cadeadinho Aqui Alguns Na verdade Tem um zumbi em cima de mim Pra gente fazer uma tranquinha Depois Não sei se os caras Pegaram alguma coisa de cadeado Eles jogaram mais cedo Dois Mais uma Beleza Cara Acho que a gente já tem Uns nove armários Aqui que dá pra abrir Só tem um Porém Meu Eu não tenho skill Nenhuma Pra De hide Nesse servidor aqui Porque como Quem hide é o Ramos Eu criei Pra totalmente Outra coisa Vai joguinho Me dá uma caixinha de grampa Por favor Cheio de armário Aqui não é possível Que eu não vou achar Uma caixinha de grampa Pente de nove meninos Já vou colocar As munições aqui Esse capacete Que eu não vou usar Galera Temos quatro armários Ó Um Dois Três Quatro Vai Vai na sorte De vocês Um Dois Três Quatro Qual que eu abro Dois Oh louco Duas pessoas Colocaram no dois Aí Vai ter que ser o dois Então né Ai mano Já vieram Aqui Não tem muito Tempo Cara Nem precisou Abrir Ó Já tá aberto Nossa Porque eu pensei Assim Ah Você tá cheio De zumbi Né Você tá cheio De zumbi Então Não passou Player Né Ah Cara Já tava aberto Ó Agora De verdade Pode mesmo Eu vou até Dar um Bisu Aqui Não Não Tem zumbi Em cima Nossa senhora Os zumbis Aí Fora De Zumbi Lá em cima Cara Sai fora Mano Deixa eu ver Esse zumbi Não Zumbi Aqui Zumbi Ali Eu saí Da parte Baixa Eu acho Que é melhor Pra me defender Se algum Player Vier Cara Ainda bem Que esse Capacite Aguentou Hein Não Não Tô Jogando Oficial Cara Tô Jogando Num servidor Privado Hardcore Aí Onde O loot É 20% Abaixo Dos Oficiais Ai Ai Filha Da puta Mano Nem vi Cara Nem vi Mano Tá aí O cara Que looteou Os armários Puta Aquela Merda Nem vi De onde Que ele Tava Vindo Na hora Que ele Deixou Mancando Mano Eu De 12 Ainda Fazer O que Só Cascar Ô Louco Zumbi Aí Você Tá usando Hack Esse Hack Não é Permitido Aqui Na moral Alguém Pega Uma Água Beta Porque Esse Zumbi Que Tá Do Demônio Cara Você É Louco Morre De graça Nossa Servidorzinho Tô contando Que faz Tempo Que não Vem Ninguém Aqui Pra gente Deixar Alguma Coisa Boa Pois Zumbi Nossa Surt Nossa Mano Vou olhar Um armário Que já Tá Aberto Tem Uma K Engraved Aí Já É Demais Pô Agora É Esperar A carona Chegar Galera Agora É Esperar Os caras Chegarem Aí Pra A gente Poder Fazer A Killbox Ai Meu Deus Tá Amarrado Nossa Mãe Ah Velho Não vale Se abaixar Assim Cara Tava dando Uns golpes Consecutivos Que da hora Hum Essa daqui Perdeu o dente Eu já sei Se vai cair Já Boa Fala Rambos É Foi aqui Mesmo Pro Precubox Por favor Bem que eu vou Dividir viagem Com o peregrino Então Tem que ir lá Buscar Onde está O senhor Pelega Na naval Né Mano Mas não sei O peregrino Você vai Spawnar Pra cá O que você vai Fazer Véio Então Fica por aí Mesmo Que a gente já Chega Aí Tá Vamos Onde vai Parça Então Eu Não entendi O cartão Da Q-Box Está com a gente Tá Bora Vamos 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 Dare Você Enter Minha Lága Sabe Oh Just Kidding No Reason To Be Afraid No More Than Usual That Is No I Want No This Is Kill Bots Ladies And Gentlemen Let's See Who Lives And Who Gets Horrfully Mutil Rules Are Simple You Have 15 Minutes To Acquire As Good As You Can One Wrong Step Though And You Better Start Running It's A Kill Box Not A Gift Box No Chega What Is Ultima Lá And Here I am Thinking You're Going To Be A Star How Bullish She Will Fall Zumbi Man I See That There Are We Wouldn't Want That Get More Right Audience So Let's Make It More Fun Shall We What a Bosta Cara Cara, uma? Abriu? Falta uma. Vai ser outra. Qualquer que você faça, você está bem, vá morrer em outro lugar. Nossa, mano, meu jogo está travando. Tem ouro. Aí. Peguei o bagulho de 104. Nossa, velho do céu, encheu de zumbi, mano. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra todo mundo aqui, ó. Vem peregrino. Vem peregrino. E a kill box está trazida a você pela corporação da Teclan. É ainda mais difícil. Aqui, tenha um pouco de entretenimento. Atira neles, Thiago. Atira neles. Merda. Dá pra me levantar. Eu vou tentar, mano. Pega o zumbi, acho que não tem. Minha arma travou, velho. É, não saiu do jeito, do jeito que a gente já estava acostumado, mas... Galera, a kill box é o seguinte. Se eu erro ali na hora de... De desarmar, cai zumbi. Cada vez que eu erro, cai uma penca de zumbi. E a cada... Não sei quantos minutos, cai zumbi também, que é o normal. Então foi isso que aconteceu. Revive aí, ô peregrino. Pega sua arma. Aqui tá aberto, se quiser ficar ali dentro um pouco. Calma, você vai pro próximo, deixa que a gente pega. É. Tô se armando. Ah, beleza. Tá aberto aqui. Tá aberto. Zumbi. Peraí, peregrino. Peraí, peregrino. Ai, velho, meu Deus. Ah, abriot aqui. Peraí, peregrino. Abriot. Vem tudo. Oh, o SBB, ó. Pega aí. Pegou tudo, já podemos sair, hein, mano. Peguei, vambora, vambora. Ih, tá vindo gás, cara. Vambora, vambora. Eu certeza espero que você tenha 30 segundos mais. Só pegou a bomba mesmo. Não, acho que era bomba mesmo. Tá marcado um pouco. Ah, beleza. Ficou com uma só, né. Beleza. Tô de asval, velho. Tô de asval, velho. Tem, tá sobrando esse MK18? Pega aqui, ó. Pegou a caixinha. Ah, vou até pegar asval, cara. Tô bastante bala. Vou dar tiro no zumbi e tudo, mano. Que bomba que é essa, velho? É mina. Nossa, em mina, mano. Pera aí. Não dá pra passar, pô. Quero ver quantos tentativos eu tenho pra desarmar. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Nossa, mano. Eu tava pegando alicate, cara. O que que aconteceu aqui, mano? A bomba tava ali, mano. Eu tava com o inventário aberto pegando alicate e o... Peregrino tinha aberto a porta, cara. Não deu tempo de eu sair. Que merda. Ô, Vitor, tá parecendo que eu tô jogando com você, mano. É B2, né, B2. Ó a galinha. Tá caindo caramba. Maldade, mano. Meu personagem parou, mano. Nossa. Você tirou com o que nela, mano? Com SBD. Caraca, velho. Não tem mais galinha pra nem comer. Só tem bala. É louco, mano. Nossa, você até bate no microfone aqui. Descansa ali. Ah, é lá que você fala? É, aquela casinha lá. Tá com... Não. Ali não tá. Tem a casinha atrás dela que o pessoal geralmente coloca. Deixa eu dar uma olhada. Se vocês forem olhar lá, eu vou... Vou dar uma olhada aqui pra fazer o trinco. Tem uma bandeira lá pra lá de fora a bandeira. Agora vamos ver se a gente acha os trinco aqui, cara. Pra gente poder fazer uma tranca de ouro. Galera, o carro tá com trinco de ouro agora, tá? Fica aqui, né, cara? Não precisa de todo mundo ir lá. Ficar um pouquinho mais na contenção aqui. Porque se aparecer alguém pelo morro ali, ou... Ou pela negativa deles aqui, eu consigo... Eu consigo ver. É um lugarzinho bonito de se morar. Ah, é só a casinha e já era? Ah, mano. Vamos dar uma besou aqui. Nossa, que dá pra fazer um churrasco mesmo, hein? Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi tirado de duas lives que eu fiz com os caras. Então, se você não quer perder nenhuma live, se inscreva no canal aí. Ativa o sininho. E tem mais, cara. Tem o meu Discord. Que sempre que eu vou entrar em live, eu aviso por lá. Então, é mais um jeito de te notificar. Se o YouTube não notificar, né? Pra você não perder live nenhuma. Não é exatamente todos os dias que eu faço live. Mas eu tô fazendo live sempre às 9 horas. Começa por volta das 9 horas da noite. A gente vai até meia-noite, uma hora. Tem dia que eu apanho da minha mulher. Mas é isso aí, cara. Espero realmente que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo.